A equipa de juniores venceu o suporte em Alcochete por 3-0. À sétima jornada, o Benfica está na liderança isolada, com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que nesta altura é o tom dela. Em dia de clássico na Luz, também houve jogo grande no Nacional de Juniores. O Benfica foi Alcochete com o objetivo de se isolar ainda mais na liderança do campeonato e mostrou vontade disso mesmo desde cedo. Dez minutos de jogo, o Maremba logo cruza para remate de Gonçalo Ramos. O guarda-redes do Sporting defende e na recarga, à ponta de lança, Luís Lopes inaugurou o marcador. O Sporting respondeu de seguida com o remate fora da área, mas Carlos Santos estava atento e negou o golo com uma grande defesa. Aos 27 minutos, Nuno Tavares também tentou a sorte. Estava atento o guarda-redes do Sporting. E depois foi Luís Lopes a tentar aumentar a vantagem, ainda antes do intervalo. Na segunda parte, Jair Tavares serviu o Maremba logo, mas o extremo encarnado acertou mal na bola. A 20 minutos do fim, falta de Alexandre Penetra dentro da área. Penalti para o Sporting e Carlos Santos a protagonizar o momento-chave da partida ao defender a grande finalidade. Aos 89 minutos, Ricardo Matos, que tinha entrado aos 73, a aproveitar um excelente passo de retura de um Maremba logo para sentenciar a partida. No entanto, ainda havia tempo para mais um. Francisco Saldanha entrou aos 90 minutos, mas ainda foi a tempo de protagonizar o momento mais espetacular da manhã. Grande golo do jogador do Benfica a fechar em grande as contas do derby. A equipa de iniciados também é a líder isolada e continua de pontaria afinada. Na jornada passada venceu por 15-2. Agora foi 7-0 sobre o Torriense. O Benfica invicto até à data recebeu o nono classificado Torriense no campo 7 do Caixa Futebol Campos. Esperava-se um jogo desequilibrado e foi o mesmo que aconteceu. Aos 14 minutos, Hugo Félix.